Fala galera do canal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, cheguei no local aqui Onde eu falei que Tem o coleirinho aqui O golinho com o cantozinho Diferenciado, né Eu já armei aqui A boquinha tá por trás lá Pegando o arame Ele já tá aqui Já veio fazer uma visitinha aqui Rápida Vou aguardar aqui pessoal pra ver se ele vai descer Pra gente tá pegando Olha ele aí Parece até aquele que tava lá no Na outra No vídeo anterior Aí pessoal, já chegou aqui Então muito valente Esse espátano, entendeu Esse que eu trouxe também, tá muito fogoso Cantando bastante Vamos aguardar aí pra ver no que vai dar, né Eu vou me afastar um pouco Pra ver se a gente consegue pegar ele aqui mais rápido Pra eu estar mostrando pra vocês Não sei se ele vai cantar pessoal Mas o canto dele é muito bonito Aí pessoal, eu tô um pouco distante aqui Mas ele já tá lá na gaiola Tão brigando muito lá, ó Bastante mesmo pessoal Aí tá o casal Ou então o papacapim Não tô vendo direito Mas tem outro pássaro lá também, ó Olha lá Brigando muito pessoal Eu tô achando que pode ser a fêmea dele Que tá lá também Mas pela cor Parece muito um papacapim Estão brigando lá pessoal Esse pessoal tem três pássaro lá Não sei o que que é Eu sei que um é o golinho Tem outro passarinho pequeno Bem pequeno, amarelo Tem outro do lado A gravação não vai sair Porque tá um pouco distante Mas eu consigo ver aqui Nitidamente esses pássaros Vou tentar dar um zoom Mas não adiantar muita coisa não Olha lá Tá brigando muito Eu vou chegar pertinho aqui Eles não se importam muito Com a presença A gente Tentar gravar mais de perto aqui, né Aí a briga dos garotos aí Aí pessoal O outro pássaro tá do lado Parece que é um Bigodinho Mas parece que é fêmea Olha lá do lado lá no arame O golinho tá em cima da gaiola E o bigodinho tá do lado Lá no fio de arame Na parte de baixo Estão vendo? Tenho certeza que é um bigodinho fêmea Olha lá Tão brigando Muito bom esse golinho pessoal Muito bom Os dois estão do lado do outro lá A tela pra brigar Ele tá fogoso O dagão tá com medo dele Tá vendo? Eu vou tentar mudar a posição ali Da boquinha Beleza? Aí pessoal Não deu pra me gravar aqui O momento aqui Da captura pessoal Mas ele caiu, viu Eu mudei aqui A boquinha aqui Mudei a estratégia Botei uma cimeteirazinha Aqui dentro da boquinha Percebi que ele Tava querendo puxar a cimeteira Do que tava na gaiola Armei Botei a boquinha aqui na frente Pessoal vou tirar a gaiola aqui Porque tá muita formiga Olha aí pessoal Pardinho aí Pintando É muito bonito esse pássaro Cantando muito Cantando muito mesmo Acho que ele deve estar esfriado nesse Pássaro muito fogoso Muito fogoso Deu um pouco de trabalho pra pegar Infelizmente eu não Eu não consegui gravar o momento exato aí pra vocês Pessoal Mas tá aí ó Linda captura Vou ficar com esse pássaro Beleza E Logo logo vou Vou tá mostrando o vídeo dele Cantando Beleza Muito bom esse passarinho Muito bom Eu tinha passado aqui ontem Nessa região aqui ó E ouvi ele cantando ali Naquelas proximidades Me atraiu muito o canto Muito diferente E pessoal Em breve teremos vídeo desse pássaro aí Estourado aí Valeu Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Valeu